Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha o Claudinho artesão melhorando na cara da riqueza aqui mais uma vez para o nosso canal no YouTube, morrendo de saudade de vocês e quero agradecer mais uma vez pelas orações, né? Tá dando certo, força, pensamento positivo daí e pensamento positivo daqui. Estou muito feliz, quero dividir com vocês também, né? Estou sob cuidado da minha mãe e cuidado de um irmão, que é o irmão Agnaldo Timóteo de Pernambuco Pernambuco não, né? Agnaldo Teixeira de Pernambuco, que é uma terra muito querida, abençoada aqui do Nordeste vizinha ao nosso estado de Alagoas, que se propôs em me ajudar, em estar me acompanhando nesse tratamento nessa fase que é muito importante, pós-cirúrgico, né? Todo mundo sabe que eu sofri um acidente aonde eu fiz a Daiane dos Santos, eu abri escala literalmente cuidando das plantas mas foi tudo muito sem querer, né? Acontece, né gente? Aonde eu fraturei o fêmur, na cabeça do fêmur, enfim teve aquela história sofrida, dolorida. Bom, mas hoje numa nova etapa da vida, tudo se encaixando Deus colocando ossos no lugar, se encaixando, eu estou um pouco melhor, graças a Deus, bem melhor já estou com aparência melhor, já estou com o semblante melhor, porque o Senhor faz assim né? Já diz o ditado e é bíblico também, que diz assim o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Feliz daquele que tem a possibilidade de sentir essa experiência que eu senti ser levantado por ele, né? O Deus Todo-Poderoso eu quero agradecer a Deus principalmente por estar me colocando de pé mais uma vez já sentado, tendo uma mobilidade melhor depois da cirurgia graças a Deus, gente, olha que coisa linda. Já mexendo os bracinhos, já passando a mão aqui, olha olha a cara da riqueza, olha, já querendo fazer uma gracinha aqui pra... Ahá! A primeira risada, pois é, porque Deus sabe, ele conhece, ele sonda todos os corações ele sabia que eu tinha muita vida, né? E ele sabia que no fundo eu lutei muito por isso pra estar aqui, muita força de vontade, foram dias tenebrosos, difíceis, muito difíceis, muita dor quem quebrou, quem já quebrou o osso, o Femo sabe, quem nunca quebrou não queira saber porque não é pra todo mundo não, viu? E eu não quero quebrar de novo não Bom, gente, eu tô feliz, mas quero dividir com vocês uma experiência boa Vocês lembram que eu falei do hospital que me atenderam muito bem? O hospital Machado Beltrão lá em Coruripe E a gente tem uma surpresa pras pessoas que passaram pela minha vida, que cuidou de mim Uma surpresa pra uns enfermeiros, pra uns camareiros A gente recebeu várias orquídeas lindas que tanto me representam e nos representam, né? A esse canal lindo do Anjo das Orquídeas no YouTube E ao grupo Orquídeas de Bravia Ararinha Azul E o nosso canal também lá no Facebook, Orquídeas Como Não Amar Eu quero mostrar aqui pra vocês, traz aqui as plantas Olha que linda, olha que luxo As orquídeas chegando, ó Ai, vai me ajudar, irmãozinho As falinopse, que é uma planta que todo orquidófilo que ama, que preza, ama Essa foi a minha primeira orquídea que eu comecei a cultivar A partir dessa vieram as outras, né? Então, essas plantas a gente tá separando, reservando Foram muitas Olha cada folha imensa, gente Ó, com flores maravilhosas A falinopse, elas são de origem da Ásia, tailandesa Mas já tem tudo no Brasil Gosta do nosso clima quente, né? A gente mais uma vez aqui dando dica A gente vai presentear a equipe que me atendeu lá no hospital, né? Foi tão gentil comigo aquele povo Tão carinhoso, aquelas meninas Ai, que linda essa Olha as folhas bem conservadas Estão todas separadas aqui, ó Bastante flores Porque isso representa o amor, o carinho, a gratidão De ter sido bem atendido Né? A diferença, né, gente? Do HGE pra lá Mas eu não posso falar É, infelizmente, assim mesmo Graças a Deus Deus colocou a gente lá no Machado Beltrão E aquele povo tão abençoado Que cuidou da gente Deixa eu mostrar mais algumas aqui Foram muitas Eu vou mostrar todas, não Vou mostrar algumas Essa é uma forma de gratidão e de carinho Eu acho que as orquídeas Elas sempre acompanham Sempre por trás de quem cultiva orquídea Tem uma história tristezinha, né? Eu tenho uma história bem difícil com orquídea Mas é uma planta que chama atenção Que tem uma beleza ímpar Não tem planta mais linda que a orquídea Não existe outra Tanto é que a gente dá dica de cultivo pra orquídea Olha, essa é branca, né? Eita, essa é branca Com miolo amarelo Olha pra isso, que luxo Essa daqui eu vou dar pra A que me acompanhou na anestesia Foi muito carinhosa Teve tanta peninha de mim Me abraçou De Leine De Leine De Coruripe, viu gente? Toda a equipe que passou pela gente A gente vai retribuir Com muita gratidão Com esse presente que são as orquídeas Pra lembrar de mim Vai com a dedicatória Ai, tá lindo, olha Bons momentos Boas emoções e bem-estar Porque as orquídeas Trazem muita coisa boa pra mim Também vai um pouco da nossa energia Então, esse é o carinho que fica A gente poder, né? Retribuir Olha que linda essa Tá maravilhosa Então, a gente poder retribuir Com tanto amor É um pequeno gesto, né? A pessoa vai lembrar da gente Nem imagina Quando eu chegar lá agora Que eu tô prestes a voltar A gente vai dar pra eles As orquídeas Que tanto me representam E nos representam, né? Eu acho que não tinha uma outra coisa Mais significativa Que as orquídeas E a falenopsi Por ser a primeira orquídea Que eu comecei a cultivar Gostaram, né? Da surpresa Então, é assim É a generosidade Retribuindo com generosidade Muito obrigado A todo mundo aqui Do nosso canal Muito obrigado mesmo Já tô bem sabidinho Já daqui a pouco Eu já tô Num pézinho e no outro Fazendo os vídeos Não vou abandonar Minhas plantas Não vou Ai, tá linda essa Essa tá um luxo As folhas verdíssimas Lembrando que é uma planta Que não pode bater sol diretamente Ama a ventilação Ela adora banhos generosos De mangueiras Minhas todas estão lindas Ela ama o clima de Maceió De Alagoas Olha que coisa Que presente Ai, essa tá linda Essa branca Deixa eu ver essa Tá um luxo Essa orquídea Ai, foi essa daqui Foi a minha primeira planta A minha mãe que me deu De presente Ai, essa tá linda Essa Olha pra aqui Pequenininha e charmosa E ainda tem perfume Né, menina Picha Olha o cheiro Olha, eu acho lindo Quando ela vem com esse detalhezinho Aqui do labelo Olha, recortado Então, gente Muito obrigado A todo mundo Que oraram Torceram pela minha vitória Pela minha recuperação Então é isso É dando o que se recebe Então vou dar Vou presentear a eles Que tanto fez uma importância na minha vida Graças a Deus Graças a eles Lá do hospital Os enfermeiros A equipe do hospital Que pôde Me trazer de volta Com tanto amor E tanto carinho Eu fico muito feliz E honrado Senhor Muito obrigado Meu Deus Por estar aqui Novamente Diante Daqui Das câmeras Falando Para os araricos Que tanto gostam de mim Para esse público Que o Senhor Reservou esse canal Para mim E mesmo diante De tantos problemas Diante de tantos obstáculos O Senhor Mais uma vez Passa pelos obstáculos Me colocando de pé Me colocando à frente E mostrando Para o inimigo Que o Senhor Está Sob mim Está comigo E sua mão Está comigo Então agindo Deus Ninguém impedirá Gente Não adianta ter medo Eu não tenho medo Eu não digo a vocês Eu sou um luxo A cara da riqueza Ahá Beijos